E tem fila de espera para atendimento psicológico no sul do estado. E a Secretaria de Saúde de Criciúma decidiu promover uma classificação para definir quais casos são prioritários, não é isso, Juno César? É verdade, viu, Marta? Inclusive, nós estamos aqui com o pessoal do CAPS para falar a respeito desse assunto. Estamos aqui com o Secretário de Saúde do município de Criciúma também. Saúde mental é um assunto que tem que ser falado hoje em dia. Secretário Aceli, o porquê dessa decisão de classificar e como é que vai funcionar isso? Bom dia. Bom dia. Uma decisão baseada no número elevado de pessoas com doenças mentais e com problemas que muitas vezes não chegam a ser uma doença, mas incomodam o cidadão, incomodam a família. E o pós-Covid aumentou esse número de pessoas que precisam de uma atenção maior e o número aumentou muito. Não há mais como fazer o atendimento individualizado de todos que procuram, né? Então, nós vamos fazer uma classificação. Essa classificação, ela vai nos dar aqueles que podem ser tratados em grupos. Já temos multiprofissionais que farão esse atendimento por distrito no município de Criciúma. E também nessa avaliação nós teremos aqueles que merecem e que precisam de uma atenção individual. Aí serão destinados aos CAPs ou aos psicólogos da rede, né? Então, essa é uma avaliação que nós estamos fazendo até para ver aqueles que ainda precisam e também já saíram da fila. É, portanto, é uma avaliação importante para poder dar conta dessa demanda e atender o mais rápido possível a todos. Até porque tem pessoas ali que, no caso, nesse momento, talvez não precisam tanto quanto outras, né? Então, é importante classificar e fazer essa separação. Exatamente. Fazer uma classificação pelos residentes, né? Mais uma parceria com a Unesc, onde os residentes de psicologia, né? Se colocaram à disposição, nos apresentaram esse projeto e um projeto em que será tocado agora em parceria com a universidade, né? Que tem profissionais residentes, que tem profissionais da área, né? E essa mistura de teoria e prática é fundamental para o sucesso de uma saúde pública. E é o que nós estamos fazendo também agora nessa questão da saúde mental. Deixa eu pegar uma palavra aqui também da Ana, que está aqui ao lado. A Ana, que é coordenadora. Ô, Ana, e falando a respeito desse assunto, dá para perceber, estamos aqui desde as sete e meia da manhã, a movimentação intensa, né? Criciúma precisa desse serviço, não só Criciúma, mas todo o estado de Santa Catarina. Então, Criciúma tem uma rede bastante significativa de saúde mental, né? De atendimento em saúde mental. Nós temos quatro CAPs aqui no município. Temos um CAPs 3, que é esse que nós estamos, que funciona 24 horas e que dá atendimento às crises, né? E evita, por si só, as internações desnecessárias. Porque tem uma cultura de internação psiquiátrica muito grande ainda na sociedade, né? Então, os CAPs, eles vêm para isso. E Criciúma é bastante resolutivo com relação a isso, né? Mas, como o secretário falou, hoje a gente tem uma preocupação muito grande porque o número, a demanda de saúde mental vem aumentando muito, né? E sempre foi uma preocupação do secretário em dar conta dessa demanda, né? Em proporcionar um atendimento e uma assistência adequada para a população. Então, em contato com a residência, como nós temos uma residência aqui no município de saúde mental específica, né? De saúde mental com profissionais multiprofissionais, a gente solicitou, então, a ajuda deles para que pudéssemos auxiliar nesse atendimento a essa população que está em sofrimento, né? E aí surge esse projeto, então, feito pela residência multiprofissional, que daí a Leandra pode estar falando um pouquinho, que é representante aqui dos residentes. Certo, então, por uma questão de tempo, né? A gente vai deixar para conversar com a Leandra em um outro momento, mas esse é o serviço que está sendo feito em Criciúma, feito pelos CAPs, para falar em saúde mental. Inclusive, a Leandra, ela é enfermeira, mas ela é especializada em saúde mental, que é um assunto que ele está aí em torno de todas as situações quando a gente fala em área da saúde. A gente fala muito em questão da saúde, mas tem que cuidar também da questão da saúde mental e o município de Criciúma está fazendo isso nesse momento. Volto com vocês aí no estúdio.